Cuidar da mecânica dos carros é como cuidar da saúde de uma pessoa. A prevenção através de revisões periódicas diminui e muito o risco de ficar no meio do caminho. Normalmente tu tendo carro todo em dia, tu já tem o risco de ficar empenhado. Então o que a gente indica para os clientes? Fazer uma revisão preventiva. O que seria essa revisão preventiva? A gente revisa toda a parte de suspensão, óleo, filtro, água do radiador. Por quê? Isso daqui a um pouco, tu pega um agarrafamento, o carro começa a andar, parar, andar, parar. O que vai te acontecer? Tu vai esquentar, tu vai ferver o motor. Um custo bem menos, tu vai gastar muito mais. Suspensão. Suspensão daqui a um pouco, se tu tiver uma folguinha, deixa eu te mostrar aqui. Dá com pouco uma folga dessa daqui, pode te botar a tua família toda a risco. Por pouca coisa, dá com pouco. O que acontece também? A gente revisa a suspensão, freio, embuchamento. Isso tudo é um conjunto, o carro todo é um conjunto no caso. O que pode te acontecer? Dá com pouco, tu tá com freio na pastilha, tu precisa dar uma frenhada. O mecânico Felipe indica que as revisões devem ser feitas a cada seis meses. Mas há alguns cuidados que os próprios condutores podem ter. Por exemplo, a calibragem dos pneus. E de quanto em quanto tempo as pessoas devem ir no posto calibrar os pneus? A cada uma semana. A cada semana é bom dar uma calibrada. E uma dúvida muito comum também, porque os automóveis hoje são muito diferentes, né? Quantas libras devem ser colocadas? Isso normalmente vem no manual, na porta do motorista ou na tampa do combustível. Isso varia muito de carro pra carro. Cada carro, dependendo, tem um nível de libra diferente? Cada carro é um peso, tudo isso muda no caso. Às vezes é a mesma medida e o peso é diferente. O nível do óleo também é um cuidado importante que pode ser conferido por qualquer motorista. De preferência com o motor frio, tá? Vai na vareta do óleo. Se daqui a pouco tu pegou, recém parou o carro, espera uns dez minutinhos, o óleo baixar, pra poder verificar o nível correto do óleo. Dá uma limpada na vareta, porque normalmente já tem um resíduo do óleo acima do normal. Limpa toda ela com paninho. Limpa toda ela com paninho. Aí tu coloca ela de novo lá, bota até o final, tá? Tira de novo, tu vai ver ali, ó. Tá o nível do óleo correto. Ele tem a marcação, a maioria das valetas tem a marcação do máximo e do mínimo, senão ela tem só o risquinho. Tanto entre o risquinho, ela tá... Entre os dois riscos tá bom. Tem o nível mínimo e o nível máximo. Ela não pode passar do mínimo, senão acaba dando falta de óleo em alguma peça do motor, vai acabar danificando o motor. E o nível da água, como é que a gente verifica? O nível da água, tá... Normalmente, tu olha só, tem no reservatório aqui de expansão, o escrito mínimo ou máximo. Ele estando entre o mínimo e o máximo também tá ótimo. Se precisar repor, o motor frio também, se não ele tem a parte da pressão, pode acabar se machucando. Tira a tampa e completa com a água até o nível indicado. A água é super importante pro arrefecimento, né? Do motor. Exatamente. Se ela estiver muito clara, o importante é repor também o fluido de arrefecimento. Ele ajuda a diminuir a temperatura. Ele ajuda a diminuir a temperatura e ele aumenta o ponto de ebulição da água. Ele não deixa ela ferver dentro do motor. São dois cuidados super simples, nível do óleo e da água, que podem evitar uma série de problemas pra quem tá pegando a estrada. Exatamente. Com esses cuidados, pegar a estrada e partir para as férias fica muito mais seguro. E aí Obrigado.